Pra você começar bem o seu dia, ouça agora a mensagem motivacional do nosso amigo Janinho Bilbo. Olá gente, bom dia. Tudo bem? Tudo bem aí do outro lado com você? Aqui estou eu mais uma vez. Chegando para mais uma mensagem compartilhar com você. É hora de, em poucas palavras, agradecer a Deus por tudo que lhe tem permitido acontecer em nossas vidas. E pedir para que Deus leve essa mensagem até um coração abatido, até um coração tristonho, sofrido. E que através das palavras dessa mensagem de hoje, possa encontrar conforto, alento e paz para seguir a sua caminhada. Deus, muito obrigado pelo desafio que temos à frente. Obrigado pela saúde, pela paz, pela família, por nosso emprego, pelo pão de cada dia. Obrigado pela oportunidade de estarmos novamente juntos, compartilhando da nossa mensagem do dia. Obrigado, Deus, pelo amigo que está do outro lado, pela amiga, que dedica um pouquinho do seu tempo para as nossas mensagens. Nossa mensagem de hoje, mais uma vez, está sendo compartilhada através do Facebook, do Youtube, do Instagram, da Costa TV, do WhatsApp, do Telegram e do Twitter. Mais uma mensagem que foi preparada com carinho para você aí do outro lado. Espero que ela te ajude no momento em que você está vivendo. Nossa mensagem de hoje diz assim, olha. O Cavalinho Certa tarde, o paizão saiu para um passeio com as duas filhas, uma de oito e a outra de quatro anos. Em determinado momento da caminhada, Helena, filha mais nova, pediu ao pai que a carregasse, pois estava muito cansada para continuar andando. O pai respondeu que estava também muito fadigado. E diante da resposta, a garotinha começou a choramingar e fazer corpo mole. Sem dizer em uma só palavra, o pai cortou um pequeno galho de árvore e entregou a Helena, dizendo, Olha aqui um cavalinho para você montar, filha, e ele irá ajudar a seguir em frente. A menina parou de chorar, pois se acabou o galho verde e tão rápido que chegou em casa antes dos outros. Ficou tão encantada com seu cavalo de pau, que foi difícil fazê-la parar de galopar. A irmã mais velha ficou intrigada com o que viu e perguntou ao pai como entender a atitude de Helena. O pai sorriu e respondeu, dizendo, Filha, assim é a vida. Às vezes a gente está fisicamente e mentalmente cansado, abalado, Certo de que é impossível continuar. Mas encontramos então um cavalinho qualquer. Um cavalinho que nos dá ânimo outra vez. Esse cavalinho pode ser um bom livro, um amigo, uma canção. Assim quando, de repente, você se sentir cansada ou desanimada, Lembre-se de que sempre haverá um cavalinho para cada momento. E nunca se deixe levar pela preguiça ou pelo desânimo. A mais completa perda de tempo, de todos os dias, é aquela qual você não sorriu nenhuma vez. Que o seu dia seja repleto de sorrisos e forças para continuar, batalhando pelos seus sonhos. Não desista. Talvez esteja mais próximo do que você imagina uma solução. Que tal um cavalinho? Que mensagem interessante. Mas quantas vezes... Pensamos em desistir. Quantas vezes nossa cruz parece tão pesada. Quantas vezes sem explicação, sem nenhuma lógica. O nosso corpo parece não aguentar mais. Duvido se você nunca passou por isso. Duvido. Que em algum momento você não pensou em jogar a toalha e dizer, chega, não aguento mais. Mas sem explicação, algo forte, algo grande, acontece dentro da gente. E não como um cavalinho de pau, mas... Como um pai amoroso... Que estende as mãos para o filho e diz, vem meu filho. Eu estou aqui. Eu estou do seu lado. E te ajudo na caminhada. Fácil. A vida não é para ninguém. Sozinho. Muitas vezes impossível. Mas segurando nas mãos de Deus. Não existe obstáculo que não seja superado. Pense nisso. Não sei qual é o cavalinho que você está precisando. Mas de repente você está precisando encontrar com ele ainda hoje. Que a nossa mensagem de hoje... Seja esse cavalinho que vai te ajudar... A encontrar forças... Para prosseguir. E jamais... Jamais desistir. Pense nisso. Um excelente e abençoado dia para você. E Deus abençoe. Até a nossa próxima mensagem do dia. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.